Música Quem está aqui do meu lado é o Espartaco Dutra, ele é assessor de relações internacionais do Estado e ele vai falar com a gente aqui sobre as comemorações dos 190 anos da imigração alemã aqui no Estado o que está sendo preparado para esses festejos? Bom dia, nós do governo do Estado estamos muito contentes em participar das comemorações dos 190 anos da imigração alemã nós do governo do Estado também fizemos uma comissão de comemoração dos 190 anos do Estado cujo principal responsável é o nosso vice-governador com a banda que nós vamos apresentar aqui posteriormente nós vamos ter uma grande comemoração aqui no Palácio do Peratini para várias pessoas da comunidade alemã, clubes, sociedades, o próprio consulado e ano que vem também nos 190 anos da imigração alemã no dia 25 de julho vamos fazer também uma grande comemoração em relação a essa data Pois é, mas aqui atrás está a banda Dinoem, Wanda Musicanta, não é? É essa a pronúncia correta? Exatamente, os novos músicos itinerantes seria é uma banda que se insere nessa história também dos gaúchos por ser uma banda que vem da região onde ocorreu a imigração aqui para o Rio Grande do Sul eles historicamente teve um período de muita fome naquela região e as pessoas começaram a formar bandas para irem de cidade para cidade tocando e ganhando seu dinheirinho eles também eram muito virtuosos na construção de instrumentos trouxeram também essa expertise aqui para o Rio Grande do Sul então tem uma ligação muito forte, tão forte que esse grupo que vocês vão ver daqui a pouco também já tem um trabalho mais ou menos concretizado com o nosso grupo Borghetti, com o Quarchetto é uma mistura de estilos, jazz, foxtrot, música popular alemã, música clássica alemã vocês vão dar uma olhadinha aí É uma banda de alto nível agora na verdade não é a primeira vez que ela vem aqui a Porto Alegre Sim, não é a primeira vez que vem a Porto Alegre, como eu disse ele já tem um trabalho mais ou menos concreto com o Borghetti e com o Quarchetto exatamente para fazer essa experimentação essa experimentação de ligar vários estilos musicais e atualizar a música sempre então é isso que a banda apresenta Ok, então vamos ouvir um pouquinho esse som da banda eles vão nos dar uma palhinha curtinha aqui só para vocês sentirem o que é o trabalho dessa banda alemã em primeira mão aqui para o espaço público Vamos lá então? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL